Tecnologias assistivas são equipamentos, recursos e serviços que ajudam as pessoas com deficiência. Mas muitos desses produtos são caros. O programa Viver Sem Limites quer baixar esses custos e dar acesso a todas as pessoas. De longe quase não dá para perceber. O ritmo forte e as passadas firmes transformam o fato de Edison ter uma perna mecânica apenas num detalhe. Edison é triatleta e treina para competir nos Jogos Paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Vai ser a primeira vez que o triatlon fará parte do torneio. O atleta conta que a paixão surgiu há 20 anos, quando sofreu um acidente de caminhão e teve que reaprender a andar com uma prótese. Para ele, o esporte foi fundamental na recuperação. Levanta a autoestima, melhora tudo, qualidade de vida e até se tornar atleta. Assim como ele, muitas outras pessoas com deficiência buscam um incentivo no esporte. Aqui nessa clínica em Campinas, encontramos gente que superou a deficiência física e hoje é um exemplo de disposição. Sou segundo no ranking e estamos tentando agora o triatlon para o 2016. E para saber como são feitas as próteses usadas por essas pessoas, fomos até a fábrica onde elas são produzidas. Aqui nessa fábrica são montadas cadeiras de rodas, próteses e órteses mecânicas, tanto para membros superiores quanto os membros inferiores. Aqui a gente tem também os joelhos mecânicos. Dá para ver que existem vários modelos, como esse aqui. Eu vou conversar com o técnico aqui da empresa, o Emerson. Emerson, explica para a gente por que existem vários modelos de joelhos. Bom, Leandro, a questão é que você tem vários joelhos, no caso, esse produto, na verdade, é um joelho, na verdade, que vai na prótese, que substitui o joelho fisiológico, como falar do paciente. E você tem diferentes joelhos justamente porque você tem diferentes necessidades. Mesmo usando muita tecnologia, o processo de montagem é quase artesanal. Uma máquina integrada ao computador molda parte da perna mecânica, que depois vai para o forno. O processo todo não dura mais que algumas horas, mas faz a diferença na vida de pessoas como o Ezequiel. Para ele, caminhar em ladeiras, subir e descer escadas e outras atividades que eram obstáculos, ficaram mais fáceis. Ela realmente resgatou a minha total independência hoje. Eu faço todos os movimentos que você viu fazendo, caminhando normalmente, tanto trabalhando como no dia a dia lá fora, na rua. Para articular todo o trabalho que é desenvolvido aqui e em outros 20 núcleos organizados em universidades de todo o país, foi inaugurado aqui mesmo, no CTI, o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, ligado ao programa Viver Sem Limite. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação vai repassar um milhão de reais por ano para o centro. Não só ficar restrito às unidades de pesquisa do Ministério, mas funcionar também como elemento articulador de todas as iniciativas do país em torno da pesquisa, desenvolvimento em tecnologia assistiva. Fabiana Bonilli é uma das pessoas com deficiência que trabalham no centro. Ela explica como a iniciativa pode facilitar o acesso a produtos que melhorem a qualidade de vida de pessoas como ela. À medida que a gente articula todas as pesquisas que vão estar sendo desenvolvidas, a gente facilita que esses produtos possam chegar aos usuários finais. Para garantir que esses tipos de produtos tenham sempre um alto padrão de qualidade, a Associação Brasileira das Indústrias e Revendedores de Produtos e Serviços para Pessoas com Deficiência lançou com o apoio do Inmetro um selo de qualidade, que deve ajudar o governo a escolher os melhores produtos na hora de fazer uma licitação, por exemplo. A gente usa certificações e produtos de fora, de outros países, para trabalhar os produtos aqui internamente. Mas não existe ainda nenhuma certificação, nenhum selo que mostre, que demonstre a qualidade do produto nacional. E é para isso que nasceu o selo da Bredef.